Nessa parte física, os atletas ficaram cada vez mais rápidos e evoluíram em uma velocidade incrível. Os arpos, o olho dos arpos, continuam enxergando na mesma velocidade. Não faz sentido! Com isso, muitos erros. Aí pegaram de outro esporte e colocaram o vídeo review no Karate. Comenta aí embaixo se vocês sabem outra entidade que usa o vídeo review. Tudo que vem pra ajudar, eu acho que é ótimo pro crescimento da entidade. Se a entidade cresce, os atletas crescem. E assim, consecutivamente, todo mundo sai ganhando. Mas fica a minha pergunta. Eles não usam por resistência, não, porque é tradicional, não sei o que, não sei o que. Ou pela parte financeira. Que eu também não sei quanto que é um gasto pra você inserir um sistema de vídeo review no evento. Mas enfim, se a gente trouxe camisa canarinho aqui pro canal, é porque tem lutador brasileiro dando show aqui lutando. Eu volto depois da vinheta. Chega a vinheta! No vídeo de hoje, Vinícius Figueira na final do Open de Paris 2023, cara. Dando show, cara, dando show. E sem querer atrapalhar, mas já atrapalhando pra gente ir pro vídeo. E se gostar do conteúdo desse vídeo e dos outros vídeos que tem aqui no canal, considere se inscrever. Rapidinho, clica lá e não paga nada. Vinheta, rodação dos altos, dos atletas. Vinícius Figueira no Brasil contra José Chacon da Guatemala. O atleta novo que tá chegando agora junto. Começou. Vinícius já com a canhotona na frente. Mais sentadinho que o Chacon da Guatemala. Opa! O Chacon já tem uma perninha... Imprevisível, viu? Jogou lá em cima. Opa! Ei, rapaz! Esquizamo tocou, não? Não tocou, não. Vinícius dá uma baixadinha errada, mas... Opa! Olha! Ei, Esquizamo... Esse chute pegou não, cara? Ou seja, já dá pra ver que o atleta da Guatemala tem um Kizamo de direita trabalhoso, viu? Chatinho. 1x0 o Guatemala e o Seixo. Vinícius dá aquela medida na distância. Olha, tu fala ele tentou, aquele Kizamo de novo. Ainda bem que o Vinícius defende bem, cara. Opa! Opa! A Kizamo de novo não deu. Opa! Ameaçou o chute! O Vinícius tentou dar aquela arrancada. Cara! Um que der bobeira aí, pô! Toma uma... O Vinícius levou uma penalidade, pô! Tem empurrado. Segurado e empurrado. Dois minutos. 1x0 o Guatemala. Rapaz, esse Kizamo tá chato demais, cara. Opa! Parou. Eu não sei se o José Carlos da Guatemala vai ficar enrolando, cara. É matar o tempo. Opa! Defendeu a ajustada invertida do Vinícius. Bem... Os árbitros não viram o Mauachinho que ele deu lá. Opa! É o Kizamo Mauach Chudan. Kizamo Mauach Chudan não. Tá bom. Opa! O Kizamo, né? Pronto. Agora foi. Kizamo Chudan do Vinícius. Um a um. A galera que não entende aí da regra, se acabar em empate, o atleta da Guatemala ganha porque ele foi ele que fez o primeiro ponto. Ele tem a vantagem no marcador se acabar em empate. Boa, boa, Vinícius. Vinícius deu outro 15 anos. É isso mesmo, cara. Tem que entrar o que tá funcionando. Muito bem. Tem muita gente que falha às vezes. Ó a Valéria com o Isaac, outra campinha aí. Tem vídeo dela que tá me lutando, viu? Ó lá. Opa, saiu certinho, viu, Vinícius? Hum, cara! Ele derrubou certinho. Mas o soco resvalou, cara. Caraca! Ele avisou pra Valéria. Não, não. Não precisa pedir, não. O vídeo review. Cara! Mas... O bandão tem um efeito psicológico, viu? Quando bate, até que não seja ponto. O cara fica nervoso. Já tomou uma foto aí, chapão. Bora, Brasil. Bora, Brasil. Bora, Brasil. Tô indo domingo. Galera deixando a cara, Vinícius lutando. Trinta e sete segundos pra acabar a luta, cara. Papai, se esse pé pegar lá, filho. Saiu certinho, viu? O Vinícius tem que saber administrar que ele tá com vantagem, cara. Eu sei que o ponto não é muito, mas... Não ganha a luta, cara. Só pressão, filho. Pressão. Vinte e cinco segundos pra acabar a luta. Continuar com a estratégia, enlevant a jambe. Girou o jogo. Boa! Bora, Vinícius. Dez segundos, Vinícius. Dez segundos. Oito. É pressão, filho. Saiu não, viu? Saiu não, viu? Cinco segundos. Poxa. Poxa. Fez um jogai. Fez um jogai. Uma falta. O tempo final. O Atacuatemala perdeu a vantagem no marcador. Vinícius pediu vídeo review. Do chute, né? Foi. Do chute. Eu também achei que o chute pegou na cabeça do cara. Mas o que pega, às vezes? A câmera do vídeo review. Ó a câmera. Ah, essa é a câmera da transmissão, ó. Ó. Ah, não. Ele defendeu. Defendeu. O cara defendeu, né? Vocês viram lá. Acabou o tempo. Agora o... Aca. José Carlos da Guatemala pediu. Víde review também. Rapaz. Seguiakus aqui pegou, viu? Seguiakus aqui pegou. O que será que vai dar agora? Seguiakus aqui pegou. Eita. Aceitaram. Dois a dois, cara. Vai ter que ir pra decisão dos árbitros. Eita, nós. Vamos lá. Caramba, bicho. Brasil, 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 Brasil. Boa, cara. E deu, Brasil. Foi pra decisão dos árbitros, cara. Rapaz. Ei. Galera que vai comemorar. Isso aí, pô. E se gostou, deixa aquele like. Se inscreve no canal se não conseguiu se inscrever ainda. Comenta aí embaixo a opinião de vocês. E sugestões de outros vídeos aqui pro canal. E eu vou ficando por aqui. Se bem-vindo, dirija. Respeite pai e mãe. Seguiakus marcial. Respeite seu sensei. A gente se vê no próximo vídeo. Fui. Valeu, Brasil. Valeu, Brasil.